Agora sim um contato mais a fundo com a Multistrada V4S, o lançamento dela foi só no off-road e agora eu tenho a chance de colocar aqui num circuito que eu tenho o on e o off para levar no limite. Na parte de estrada eu já senti uma boa ergonomia, uma motocicleta super estável, um motor maravilhoso porque você pega o motor V4, o motor que era da Panigale com 217 cavalos e trabalha por 170 cavalos deixando ele super liso, com uma refrigeração muito boa, ela tem algumas tecnologias inovadoras você parar no farol, desligar dois cilindros para não superaquecer, para trazer mais conforto é a primeira que traz um sistema de radar aí com piloto integrado ao piloto automático de última geração na parte de segurança, de conseguir calcular uma aproximação perigosa do veículo da frente e desacelerar, ela freiar, ela avisar em ponto cego. Então é uma motocicleta que tende a ser uma das big trails hoje mais divertidas e completas é a mais potente, trabalha como sempre com o máximo de freio aqui, você tem freio totalmente aqui da Brembo é uma suspensão em relação às outras big trails um pouquinho mais curta isso no off-road você pode perder um pouquinho, ganhar no on-road em relação à agilidade, à esportividade as novas rodas, estamos falando de um aro 19 raiado na dianteira que traz mais resistência, traz uma vocação em off-road melhor em relação a peso, 240 abastecida, é uma das mais leves que tem na categoria junta, relação peso-potência, invejável, tanto que hoje a gente veio para a pista para ver até numa volta rápida como que ela se comporta se bobear ela vai surpreender, bora acelerar com a gente Música 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 Bom, agora parei com a parte de autódromo, me trocar para off-road mas muito empolgado, que motor, motor controlável ao mesmo tempo, a gente acelerando, desligando tudo é um rojão, você não sente falta pô, parece que eu estou andando na Street Fighter, na Panigale só que principalmente de uma forma muito mais controlada ele é muito liso, ele ficou muito mais liso em relação, parece até de vibração em relação a barulho, em relação a entrega de potência sem deixar de ser uma coisa absurda no autódromo, pô, estou com aro 19 na dianteira é uma, um pneu trail mesmo assim era para eu ter um pouco de cuidado e eu fui com cuidado, eu virei um 40 estamos falando aí, o mesmo tempo que eu virei hoje uma CB1000 antiga o mesmo, dois segundos só em referência a CB1000 nova, muito próximo aí estamos falando 400 de uma, de uma super esportiva pô, com pneu trail, andando com uma big trail então ela é uma referência sem dúvida nenhuma para quem quer esportividade quem quer essa pancada quem quer frear, fazer curva e vamos ver agora no off-road pessoal, bom demais acho que a grande sacada aqui é que ela melhorou muito no on-road parte de esportividade, de balanceamento de motor que traz mais conforto off-road ela está muito leve detalhe, quem gostar do off-road o pneu não é bom na terra a moto é boa, o pneu não então trocaria o pneu para melhorar e aproveitar o que ela está oferecendo então ela está muito melhor de esportividade muito melhor no off-road no mercado a BMW ainda é a moto mais confortável para longas viagens agora quem está pensando deixa um pouco conforto para ganhar em adrenalina essa pegada dela que motor, que frenagem que desenvoltura em curva e hoje no off-road não é a suspensão maior de curso mas ela é muito legal mais até mais não gostar de ter mais valeu e aí e aí e aí O que é isso?